o skin disso foi o... aqui muster, ok fine diva, boa repletiu, gastou reflect já soldado caiu vou fazer lá esse zen aqui talvez a gente brinque de alguma coisa o soldado caiu do high ground ta no chão mercy ta low eu recuo ai a mercy ficou pocket ingressivei novamente o cara que tem que levar a luta pra rua pra te dar a visão de lutar de poder furar ele também como é que é? nada nada não é você não eu precisava que o fumoso jogasse eu entendi o dash, beleza fizesse a luta no ponto fizesse 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 bem outra galera não pula para o ponto eu bombardei eu bombardei eu morri Putz Isso ai Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu protejo, eu protejo o soldado Você protege o soldado Mas para não, porque eu tive que Catarrino Tracer morreu, né? Que bela cal Morreu sim Morri Aliás, eu não sei como eu não morri Na verdade Uma bala terrença para pegar uma tracer Hahahaha 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 Ai 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 A carga está sob o seu controle Vamos levá-la Vamos levá-la Vamos levá-la Eu não estou tomando bola de ZNA Ah, está engraçado até Vamos Pô, Pedro vai ficar parado Não tem como não Eu deixei a luz aqui Caralho Caralho, velho Eu não tenho Ok, eles estão comendo os 3 Morri você está vivo Mas eu não tenho Tem um... Tem um cura Vamos lá Agora temos Só Morri o macaco Marco Marco P �age Por dentro Pro dentro Versuh um Verstando caminhão Do carro azul Morri, despl receivers Morri Caralho Pie Vou fazer o segundo macaco Macaco? Tossas? Boa mãe esse veio aqui, é pro line of sight, fácil Ah, ele vai pular pra trás Morreu? Está na matriz, está na matriz Está na matriz, está na matriz Calma a matriz, calma a matriz Tem uma matriz de novo Não, Jeeva, Jeeva Tô votando, votando, votando Não tinha ninguém Da espírito volta pra lá Ele está no mini da esquerda Jovemaca da Jeeva Vai no mini Jeeva, mini Jeeva, mini Jeeva Jeeva 1 Morreu o Zenny, Zenny, Zenny Morreu Ele está no mini Acho que é Mercy Mercy, 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 avançou pra trás Morreu Esse vai encostar, eu acho Não, sem recalque Beleza, nós temos um refém Faz a luta com o... É... Com o corrinho em volta do Geeper, guys Rainha, avança, só deixa a luta em casa Macaco vai trocar Oh, o Geeper tem, vamos jogar a volta dele Agora tem o direito É... Dá uma dive no hora aqui Tá Mas eu tenho Heeper Tem o resto aqui Rai no meio, rai no meio, rai no meio Rai no meio, rai no meio Jeeva, Jeeva, nas costas Jeeva, nas costas Jeeva, nas costas Tô focando no Jeeva Tô focando no Jeeva Tô focando no Jeeva Saiu, 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 saiu Saiu, saiu Para um, para um, para um, para um Para um, mas ela tem pocket, né, brother Tá com o Rai, mas não tá comigo, velho Para um, para um, para um, metal Dona Macri, Macri, Macri morreu Tiva Boa time Nossa Jogar com, com life baixa, tenso Vamo lá Eu tenho duas contas e sou toxic Imagina como eu estou Mutado Exatamente Adivinha como eu estou Mutado Tem... Wrapping ball Para que que lucro, para que que soldado vai ali Não vai, né A gente tem que vencer a lutando no chão antes, rápido Tô sem ganger Macaco 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 Ahhhh, passei da bola, velho Não acredito, cara Tô no Matriz Tem que botar Calma no cover, calma no cover Tô ficando segura Macaco no ponto Fora que não tem como matar o macaco Se ele tá com a... Dominar o high ground total Tem que focar alguém nessa fara Tá tirando na fara, tá tirando na fara Mãe estrogada Morreu, morreu Morreu, morreu Winston, Winston, ponto Winston, ponto Eu sigo ele Tirei, voltei Porra Tira uma atriz, Reaper Tira uma atriz 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 Pega o high ground velho A gente ta perdendo o high ground Não tem presença nenhuma Tira uma atriz Tem Remod vindo pela direita, junto com a Mercy Tô o Remod de ver ponto, deixa que eu toco ponto, deixa que eu toco ponto Ele usou e ele saiu, saiu Para o Remod de trás, para o Remod de trás Remod de eu to no ponto, eu toco ponto, eu toco ponto Eu to, to carregando a matriz pra pegar a ultrafara GG, puta merda Eu com a orb dele é tendo Tô na matriz pro Reaper Eu to, vai 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 Tem um Reaper agora Levei o Remod Tem um Reaper atrás Tô no Reaper, tô no Reaper, tô no Reaper Reaper não morreu Voltando No Zen, 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 tomei ping Tá tirando o Zen da carro Mata Ele morreu O meu não to mexendo, pera raim, pera raim Raim, raim, raim Raim vive no dólar Fica sem meu ult a toa velho Pega o Meca Eu vou na Mercer, eu vou na Mercer Sem meu ult muito a toa Volta Devia ter aberto o escudo ali, esperado um riozinho, qualquer coisa velho Qualquer coisa Eu perdi minha bala Puta merda Eu perdi minha bala Eu perdi minha bala Puta merda Eu perdi minha bala Puta merda Eu perdi minha bala Eu perdi minha bala Cara seria legal se eu pudesse mandar um Winston Mas eu não manjo de Winston Simplesmente não manjo O que a gente tem um Reaper não sabemos Se entrega batida Se entrega batida Se entrega batida Pega o cara, cara Pega o cara Para de tomar, para de tomar esse pro Viver vindo pra cima, eu tô no matriz nunca Vai dar speed, a gente tem que dar engage na cara Vai na zara, vai na zara, vai na zara, zara simbola, zara simbola, zara low, morreu ZN caga, zn caga, tô no matriz Estou totalmente na área Cacete, velho Cacete Isso ainda não Cacete 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 Eu vou tirar o macaco da torre Sai da bolha, sai da bolha Muito poderosos, muito poderosos É, teve bom, teve ruim não Vamos Foi um prazer jovens Foi mal pelo que? Psicologia Nossa, eu tomei um rock x de longe ali Muito de longe Isso ai jovens Se tu diz Eu vou subir até o top 50 com o único herói Usado e 100% dos outros jogadores No seu time dizem Não porque Não vai porque não queremos O que a Blizzard pode fazer se eles são maioria Ai, ganhou um level Isso ai jovenzinhos, espero que vocês tenham gostado Retrato Conquistado O que que é o Retrato Conquistado? Já perdi 5 seguidas no bicho Ok Deixa o like Compartilha, deixa o comentário Beijo do DS e até a próxima Tchau 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 Tchau